Pau, agora eu vejo o melhor compilado por causa que eu tenho comprado todas as minhas animações Então já faz uma pipa aqui A verdadeira origem dos super-heróis ainda não acabou, hein? Nossa, tô tão feliz Eu também Foi uma piada Uma pessoa foi picada por um vagalume E ele virou lanterna verde Por que isso, cara? Me ajuda a caçar vagalumes? O Polo já pegou todos Ah Esse outro foi picado pelo lanterna verde De novo isso E ele virou o arqueiro verde Antes ele já era arqueiro Então os boatos são verdade Boatos? O terceiro foi picado pelo super-homem Já acabou a graça E pelo lanterna verde E ele virou o Hulk Que isso, pô? Agora tudo faz sentido Faz Hulking E chegamos ao final do vídeo de hoje Graças a Deus Ah, não Acabou, cara O quê? Você quer mais? Não Eu ouvi um sim Então mais verdade sobre os poderes dos super-heróis Ah, tá tirando Esse cara recebeu uma mensagem da namorada Dizendo que estava sozinha em casa E ele virou o Flash Não entendi Que pena Eu acho que essa é verdade Esse outro reprovou dez vezes em geografia Que burro, cara E ele virou o Capitão América Meu Deus Eu não tô começando a gostar disso não, né? O terceiro foi picado por um anão Retiro o que eu disse E ele virou o Homem-Formiga Ah, mano, que merda Esse outro foi picado por um calvo Ô, Li, o que é um calvo? É uma pessoa que usa sapatênis Ah E ele virou o Saitama O poder dos calvos Já chega Não tem como tudo o que esse cara falar tá errado Você não aguenta a verdade, né? Com certeza é isso A verdadeira origem dos poderes dos super-heróis vai te surpreender Claro que vai Um eletricista comprou um martelo E teve o azar de ser atingido por um raio E ele virou o Thor Já sei, quero ser eletricista Com certeza foi assim Esse outro foi picado pelo Thor Pronto, começou E ele virou o Super Choque Um Super Choque não, cara Ele é o meu favorito O meu também Essa outra pessoa desistiu da fazenda E foi fazer crossfit O que que é crossfit? É uma pessoa que paga pra correr na rua Ah E ela virou a Mulher Maravilha Ah, mano Por isso que ela tem uma corda, né, Oli? Não, mas É, é por isso Cookie Minha mãe era um peixe Meu pai sempre no mar E eu desde criança sempre a sonhar Que um dia então Iria ter Iria ter Isto mesmo assim Porque eu brilhei E eu conquistei O que eu desejei pra mim É O maior monstro do mar Eu sou a dona A verdadeira origem dos poderes dos super heróis Legal O primeiro foi picado por uma aranha E virou o Homem-Aranha Ah, isso aí eu já sabia Será que tem aranha aqui em casa? O segundo foi picado por uma farpa E ele virou o Groot O que? Nada a ver? Que legal É mentira O terceiro foi picado por um garfo Picado por um garfo E ele virou o Wolverine É sério isso? Por isso que a mamãe não deixou eu comer de garfo E em quarto temos Deadpool Que ganhou seus poderes após comer muito abacate Ah não, mano Olha a semelhança Ontem eu comi abacate, cara É, toma cuidado Será que vale a pena? Não tem como tudo o que esse cara falar tá errado Você não aguenta a verdade, né? Com certeza é isso A verdadeira origem dos poderes dos super-heróis vai te surpreender Claro que vai Um eletricista comprou um martelo E teve o azar de ser atingido por um raio E ele virou o Thor Já sei, quero ser eletricista Com certeza foi assim Esse outro foi picado pelo Thor Pronto, começou E ele virou o Super Choque Um Super Choque não, cara Ele é o meu favorito O meu também Essa outra pessoa desistiu da fazenda E foi fazer crossfit O que é crossfit? É uma pessoa que paga pra correr na rua Ah E ela virou a Mulher Maravilha Ah, mano Por isso que ela tem uma corda, né, Oli? Não, mas É, é por isso Tu ainda tá assistindo essa merda? O que é que tem? A verdadeira origem dos poderes dos super-heróis Ai, meu Deus O primeiro foi picado por um água-viva E ele virou o Aquaman Caraca Tá de brincadeira, né? O segundo foi picado por um mouse Picado por um mouse E ele virou o Ciborgue Nossa Devia tá com vírus O terceiro foi picado por um homem E ele virou o Super Homem Que papo é esse, mano? Que coisa, cara O quarto não tomou a vacina antitetânica E ele virou o Homem de Ferro Eu desisto Que perigo Teve um que não tomou a vacina do Corona e virou o Batman, né? Como é que virou? O Batman nem tem poderes Tem sim, ele é rico E usa máscara em tudo Menos no nariz e na boca É, isso é verdade Tu ainda tá assistindo essa merda? Que que tem? A verdadeira origem dos poderes dos super-heróis Ai, meu Deus O primeiro foi picado por um água-viva E ele virou o Aquaman Caraca Tá de brincadeira, né? O segundo foi picado por um mouse Picado por um mouse E ele virou o Ciborgue Nossa Devia tá com vírus O terceiro foi picado por um homem E ele virou o Super Homem Que papo é esse, mano? Que coisa, cara O quarto não tomou a vacina antitetânica E ele virou o Homem de Ferro Eu desisto Que perigo Teve um que não tomou a vacina do Corona e virou o Batman, né? Como é que virou? O Batman nem tem poderes Tem sim, ele é rico E usa máscara em tudo Menos no nariz e na boca É, isso é verdade Cookie Não tem como tudo o que esse cara falar tá errado Você não aguenta a verdade, né? Com certeza é isso A verdadeira origem dos poderes dos super-heróis vai te surpreender Claro que vai Um eletricista comprou um martelo E teve o azar de ser atingido por um raio E ele virou o Thor Já sei, quero ser eletricista Com certeza foi assim Esse outro foi picado pelo Thor Pronto, começou E ele virou o Super Choque Um Super Choque não, cara Ele é o meu favorito O meu também Essa outra pessoa desistiu da fazenda e foi fazer crossfit O que é crossfit? É uma pessoa que paga pra correr na rua Ah E ela virou a Mulher Maravilha Ah, mãe Por isso que ela tem uma corda, né, Oli? Não, mas... É, é por isso Cookie Ele é um helado de ensino E aí Que é? Ele é um helado de ensino Ele é um helado de ensino Vamos lá. 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 Vamos lá.